Noticiário Regional com Maria Catarina Nunes. O espetáculo de fogo de artifício vai manter-se apesar do aumento de casos de Covid-19 na região. A confirmação é do Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, garante que há capacidade de resposta para mais infetados. Acho que não temos nenhuma alteração. A única alteração que eu podia introduzir é fechar. Como a ideia é manter tudo em funcionamento e porque temos a capacidade de resposta quer da unidade de Covid-19, quer dos cuidados intensivos intacta, penso que não há nenhuma situação que neste momento vá gerar alteração relativamente às medidas que estão determinadas. É evidente que pode eventualmente surgir uma situação em que os serviços quer da unidade de Covid-19, quer de cuidados intensivos, têm uma sobrecarga. Nós temos que tomar imediatamente medidas, mas neste momento as coisas estão a decorrer conforme aquilo que se era previsível. Sobre o Porto Santo, onde disputou um surto de Covid-19 devido a saídas à noite, Miguel Albuquerque acredita que o Delegado de Saúde e a Câmara Municipal estão a tomar as medidas necessárias. O cancelamento das festas de Natal é um dos exemplos. Miguel Albuquerque falou à margem da apresentação dos cumprimentos de Natal ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esta manhã. O presidente realçou que a Assembleia Regional é o alicerce da autonomia política. O secretário da Saúde confirmou ontem o primeiro caso da variante Omicron na Madeira. A amostra foi analisada pelo Instituto Nacional da Saúde, doutor Ricardo Jorge. Na variante Omicron da Madeira, a informação que temos é que haveria um caso de uma cidadã inglesa, portanto, importado, que está já rapidamente isolado numa unidade hoteleira, mas isso é perfeitamente expectável, até porque o Reino Unido, como sabe, é um destas variantes, tem mais prevalência do que até a própria variante delta neste momento. Há dois surtos a preocupar as autoridades regionais. O do Porto Santo, associado a saídas à noite a 10 e a 11 de dezembro. O outro no Funchal, também associado a um bar noturno, na noite de 7 de dezembro. Para Pedro Ramos, o não cumprimento das medidas de proteção estará na origem destes surtos. Houve uma situação onde não foram respeitadas as manobras e as medidas não farmacológicas, medidas, de facto, básicas de proteção. E, naturalmente, quando isso acontece, o resultado é sempre este. Temos continuado a dizer, e vamos continuar a dizer, que, de facto, a nossa estratégia não muda. Temos de estar vacinados. Temos de fazer o teste com frequência, mas não podemos estar com ajuntamentos sem máscara, porque a doença não está totalmente evitada pelo facto de estarmos vacinados. Estamos a vacinar cada vez mais cidadãos. Estamos já em condições de estar a vacinar o nicho, quer o reservatório, quer também transmissível de doença, que são as nossas crianças. E aquilo que se passa, também já foi identificada uma situação aqui no Funchal, de locais que passam a ter um estatuto de alguma perigosidade, porque as medidas não farmacológicas não estão a ser respeitadas. Quando isso acontece, aqui no Funchal e no Porto Santo, aparecem, de facto, uma série de casos positivos. A Câmara do Porto Santo encerrou o público devido a um surto de Covid-19. O atendimento ao público será retomado a 27 de dezembro, depois do Natal, e se a situação estiver controlada. Entre os infectados estão pelo menos seis funcionários da Autarquia do Porto Santo, entre eles o Presidente da Câmara, Nuno Batista. Os funcionários infectados trabalham em diferentes serviços, pelo que o contágio terá ocorrido fora do contexto profissional. Pedro Ramos disse também que 75% dos internamentos na Madeira estão associados a pessoas vacinadas, o que entende ser normal, dada a taxa de vacinação na região. Já sobre as mortes, o Secretário da Saúde acredita que eram evitáveis. Em relação aos mortes existentes e aqueles que temos agora, a vacinação tem reduzido os mortes e tem reduzido os internamentos e os cuidados intensivos. Depois de dizer-lhe também que os mortes que estão a acontecer neste momento são mortes evitáveis, porque são pessoas não vacinadas. Se tivessem vacinadas, provavelmente não tinham estes feitos. E aqueles que estão vacinados e que vieram, infelizmente, a ficar positivos por terem comorbilidades, têm uma grande dificuldade em superar a doença nesta fase. Neste momento, de novembro até agora, estamos a falar de quantas pessoas vacinadas ou não vacinadas internadas e os mortos. Eu posso dizer, em relação aos casos que temos tido e em relação a ontem, que 75% eram de pessoas vacinadas e 25% de pessoas não vacinadas. Dois vacinados, uma certa porcentagem já com a vacinação completa, inclusive com a terceira dose e outra com a vacinação incompleta. E, portanto, a mensagem continua a ser a mesma. Dirigem-se aos centros de vacinação, vacinem-se, testem, porque o teste é da responsabilidade do Governo Regional, é gratuito e é semanal, mas, fundamentalmente, não deixem de usar a máscara. Aliás, o Decreto de Lei Nacional vai ser adotado a nível regional do prolongamento do uso das máscaras. Portanto, é um indicativo desta situação e um aviso à população. As crianças com mais de 9 anos estão também obrigadas a usar máscara nos espaços públicos. Os incumpridores ficam sujeitos a coimas. Uma medida decretada no Conselho de Governo de ontem, hoje, Miguel Albuquerque assumiu que há base legal para legislar o uso da máscara. As pessoas têm adotado o uso de máscara aqui na Madeira, mas, neste momento, também em termos de medidas coercivas, se for necessário utilizar a medida coerciva, temos essa base legal. Portanto, vai-nos ajudar na concretização de um objetivo preventivo em termos de transmissão da doença. Que apenas recomendava. Era apenas o que estava aprovado, mas as pessoas têm cumprido. Agora, e quem é que terá de fazer essa discussão? Será a PSP? As entidades competentes, que têm as competências legais no âmbito da fiscalização. O Governo não vai solicitar a colaboração da PSP na sua matéria? A PSP e todas as forças de fidelidade e económicas têm exercido as suas competências e têm sido colaborado conosco ao longo destes quase dois anos. Portanto, não vai haver nenhuma alteração nessa âmbito, penso eu. Já em relação ao aumento de casos na região, que tem registrado uma média de 100 novas infecções por dia, o secretário da Saúde, Pedro Ramos, lembra que os números não devem ser dissociados da testagem massiva que acontece agora na região. Repare que estes números são uma média que não têm sofrido grandes alterações porque continuamos abertos para o exterior. Foi uma decisão que o Governo Regional e as autoridades regionais de saúde tomaram, e bem, porque a madeira precisa de continuar a reforçar e a recuperar a sua economia. Sensivelmente e mais recentemente recebemos o prémio através da 7ª melhor região insular do mundo, e naturalmente são prémios que nos satisfazem. Estamos a atingir valores próximos do pré-pandemia no que respeita ao turismo, que é uma área muito importante para o desenvolvimento da economia regional. Isso deve-se também àquilo que foram as medidas não entendidas no início do controle e da abordagem da pandemia na região autónoma da Madeira, mas isso só vem reforçar que o Governo Regional estava com razão nas medidas que adotou, no timing em que ex-adotou, e por isso agora estamos a controlar e a continuar a acompanhar a evolução da pandemia na nossa região. Até ao final do ano, o secretário da Saúde acredita que sejam realizados um milhão de testes rápidos. A região ultrapassou ontem os mil casos ativos da Covid-19 e registra atualmente 1.081 pessoas infetadas. Ontem foram identificados mais 152 novos casos, 140 são de transmissão local. Há também mais 57 recuperados a registrar. Dos 1.081 casos agora ativos, 1.028 foram transmitidos localmente. Já quanto ao isolamento destes doentes, 35 pessoas estão internadas no Hospital Nélio Mendonça, 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19. Outras 57 pessoas comprem isolamento numa unidade hoteleira e as restantes estão em alojamento próprio. Ontem houve também mais uma morte associada à Covid-19. A região contabiliza agora um total de 122 óbitos associados a esta doença. O PSD e o CDS viabilizaram ontem o Orçamento Regional e o PIDAR do próximo ano. O documento foi aprovado com a abstenção do JPP e os votos contra do PCP e do PS. O Secretário das Finanças diz que quer conciliar a estabilidade das finanças públicas com a proteção das famílias e a dinamização das empresas. Rogério Gouveia fala de um Orçamento de Estabilidade. Antes da intervenção de Rogério Gouveia falou Miguel Iglesias que se mostrou perplexo com os bloqueios da maioria parlamentar. Toda centena de propostas de alteração que o grupo parlamentar do PS de Madeira apresentou em especialidade, tendo já sido a maioria chumbadas hoje de manhã pela maioria PSD e CDS. Desde já apresentamos o principal, o de aplicarmos o diferencial fiscal máximo permitido pela atual Lei de Finanças das Regiões Autónomas para o IRS e para o IVA e ficamos perplexos com este bloqueio do Governo Regional do PSD em não avançar rapidamente para este desagravamento fiscal quando há condições orçamentais para o fazer. Não vale a pena vir com desculpas. Não venham com desculpas que vai haver uma subtração de receitas fiscais quando, vossas excelências, a antepandemia em março de 2020 e em março de 2021 injetaram mais de 51 milhões de euros para cobrir uma gestão insustentável de prejuízos nas sociedades de desenvolvimento. Miguel Iglesias quis saber onde ficou a autonomia e acusou o PSD e o CDS de abdicarem de instrumentos autonómicos que a região tem ao dispor. Pelos Juntos pelo Povo, Elvio Sousa também insistiu na aplicação do diferencial máximo no IRS, no 3º e no 4º escalões. O PCP também lamentou os chumbos de propostas em sede de especialidade. Ricardo Lume acredita que as alterações contribuiriam para uma maior justiça fiscal. As propostas que o PSD e o CDS trouxeram a esta casa, nomeadamente através do Governo, porque não fizeram nenhuma proposta de alteração dos grupos parlamentares, demonstra que este orçamento é para beneficiar os mesmos do costume, é para beneficiar as grandes empresas da região autónoma da Madeira. Págio-se o facto de o PSD e o CDS, que se dizem tão amigo das micro e pequenas empresas, acabaram de chumbar uma proposta que vinha garantir uma redução de carga fiscal para estas empresas. Ao contrário dessa realidade, pretendem manter uma derrama de 30% inferior ao que existe a nível nacional, denunciando as empresas que têm mais de 1,5 milhões de dinheiros de lucros. E isto é o que se chama justiça fiscal. O Sr. Deputado Lopes da Fonseca falou que todas as famílias estavam muito felizes pela redução do IRS que, na grande maioria das famílias que vão ser abrangidas por esse desconto, não vai chegar a 59 euros por ano. É isto que o Governo Regional, é isto que o PSD e o CDS têm para oferecer às famílias num ano em que vamos estar ainda confrontados com a pandemia. O líder parlamentar do Partido Socialista, Rui Caetano, acusou a maioria de aprovar um orçamento muito aquém do essencial para os madeirenses. Rui Caetano defende que os madeirenses precisam de outro tipo de orçamento. Já o secretário das Finanças, Rogério Gouveia, acusou a oposição de falta de ideias e de demagogia. PSD e CDS votaram contra todas as mais de 100 propostas apresentadas pelo Partido Socialista na especialidade. A Câmara do Funchal também aprovou ontem as propostas do orçamento municipal e o plano do próximo ano. A autarquia apresenta o maior orçamento dos últimos 20 anos, num montante de 110 milhões de euros, mais 6 milhões do que no ano passado, o que corresponde a um acréscimo de 5,6%. Pedro Calado destaca que o orçamento é muito focado nos apoios sociais. É um orçamento de 110 milhões de euros, um orçamento que vise essencialmente reforçar os apoios sociais a famílias carenciadas e famílias que estão neste momento com um reduzido poder de compra. Por falar em apoios sociais, nós vamos em 2022 reorganizar alguns apoios sociais que estão decididos e que estão neste momento a funcionar na Câmara. Não vamos anular nenhum, nem vamos acabar com nenhum. Vamos reformular a forma como esses apoios são concedidos à população. Outra deliberação que tomámos foi a contratação do empréstimo de médio e longo prazo no valor de 3 milhões de euros que tem a ver com o projeto da ETAAR, da construção da ETAAR no Lazareiro. Portanto, nós fizemos a renegociação das verbas de fundos comunitários que estavam afeitas a este projeto. Conseguimos alargar o prazo do âmbito de benefício de fundos comunitários. Conseguimos renegociar os montantes que a Câmara tem a receber neste empréstimo. Mas há uma parte que diz para o que tem a ver com a responsabilidade financeira da autarquia e estes 3 milhões de euros que estamos aqui a pôr neste contrato de empréstimo foi uma das propostas que também foi aprovada e vai ser submetida à Assembleia Municipal. Pedro Calato considera que o orçamento vai contribuir para o crescimento da economia e criar mais postos de trabalho. A coligação confiança discorda. Os cinco vereadores da confiança votaram contra. Miguel Silva Gouveia defende que o orçamento apresenta um empolamento de receitas. Miguel Silva Gouveia, que ia abster-se de votar esta proposta, justificou o voto contra com este empolamento de receitas. O vereador alerta que a Câmara pode ser responsabilizada pelo Tribunal de Contas. Miguel Silva Gouveia reiterou que é contra a eliminação da derrama e lamentou os impostos sobre o património, como o IBI e o IMT, questões que incomodam o autarca da confiança. Pedro Calato responde que é uma questão de semântica. Mas é uma questão técnica ou de semântica. Quando contabilizamos, quer no ativo, quer no passivo, ninguém está a fazer um empolamento de receitas. Aliás, foi salvaguardado pelo Departamento Financeiro e por todas as pessoas que elaboraram o documento, que as regras estão cumpridas. Aliás, como sempre foram cumpridas, quer na sua materialização, quer na elaboração do documento, não há receitas empoladas nem qualquer outra alteração. Portanto, é uma questão de semântica. Mas penso que não foi por isso que a coligação de confiança votou contra. Mas pronto, foi essa a justificação. Tudo bem. Questionado sobre os despedimentos dos 13 funcionários da Frente Marfunchal, o Presidente da Câmara diz que não aceita determinadas situações. Nós não podemos ter lá trabalhadores a receberem ordenado que não trabalhem na empresa. Ponto. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. A termos trabalhadores a receber 20 minutos numa empresa municipal que dá prejuízos, que obriga a que todos os flancholenses paguem um milhão de euros por ano para cobrir prejuízos de uma empresa municipal que teve funcionários contratados, sabe-se lá por Caíque Home, que nunca puseram os pés na Frente Marfunchal, nunca trabalharam. Alguns deles nem sabiam onde é que ficava a Frente Marfunchal e apareceram pela primeira vez depois da realização das eleições, esses tipos de situações nós não vamos aceitar nem vamos contribuir para aumentar os prejuízos. Porque, no fundo, quem está a pagar isto tudo somos nós, são os flancholenses. Pedro Calado vai estudar a possibilidade de mobilidade dos trabalhadores para a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas assinou um protocolo de cooperação com a Universidade da Madeira. A intenção é privilegiar a interação entre o meio académico e o meio profissional em áreas ligadas ao controlo financeiro público. É o Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, quem explica. O Tribunal de Contas, como sabem, incide a sua ação sobre cerca de 6.500 entidades públicas. É um bom observatório do setor público, que depois revela nos seus relatórios. E estes relatórios são um instrumento de trabalho muitíssimo útil para os estudantes universitários. Por sua vez, a investigação que se desenvolve nas universidades é também muito útil para os Tribunais de Contas, os novos pensamentos, as novas ideias. Tudo isso é interiorizado pelos nossos auditores. E, por isso, esta interação entre Tribunal de Contas e universidades é de uma riqueza que não tem preço. que nós acarinhamos profundamente, porque representa também uma simbiose, se quiserem, entre a teoria e a prática, entre a ciência, a técnica e a cultura. José Tavares reconhece que a gestão das contas públicas é um trabalho difícil e garante que o Tribunal de Contas não desiste. O Tribunal de Contas, quer na Madeira, quer nos Açores, quer no continente, sempre se sentiu uma instituição respeitada, sempre. Naturalmente que a atividade do Tribunal de Contas é uma atividade difícil. É uma atividade que se traduz em observações e recomendações. Por vezes não é bem compreendida, mas ela visa sempre o aperfeiçoamento da atividade financeira pública. Há algumas recomendações que não são seguidas imediatamente, mas nós, no Tribunal, também temos consciência de que algumas recomendações demoram algum tempo a serem postas em prática. Portanto, o Tribunal não está aliado do mundo que nos rodeia. Agora, o que acontece é o seguinte, o Tribunal nunca desiste até que as suas recomendações sejam efetivamente postas em prática. O Presidente do Tribunal de Contas está na Madeira também para aprovar a entrega dos pareceres sobre as contas da região e da Assembleia Legislativa. A região está sob aviso amarelo a partir das nove da noite de amanhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva e vento muito fortes. Para já, só a Costa Sul e as regiões montanhosas estão sob este aviso. O alerta entra em vigor às nove da noite de amanhã e prolonga-se até às seis horas da manhã de domingo.